Olá, seja bem-vindo ao canal, se inscreva e fique informado recebendo nossos vídeos. Ana Paula Renaldi não está nada satisfeita com a participação da família Lima do BBB18, após ser insultada por quase todos os integrantes, principalmente por Ayrton, de 56 anos, em suas redes sociais. Ele, que era telespectador ativo do programa, odiava a loira na época da 16ª temporada. O chefe da família estava há 15 anos tentando entrar no reality show, e agora, está lá sozinho com a sua filha Ana Clara, de 20 anos, Jorge, seu sobrinho, de 22 anos, e sua mulher Eva, de 51. O motivo da revolta de Ana Paula foram também as declarações machistas de Ayrton contra mulheres. Em um dos tweets, ele diz que se fosse colocado no reality e em Winehouse fosse dar show na casa, encheu o enri dela de caipirinha e passaria o ferro nela. Em outra publicação, ele dizia que queria ser famoso, dar autógrafo, ganhar a grana final e ser as fãs, mesmo sendo casado. Deus me livre e me guarde. Quero a distância e cadeia para gentinha preconceituosa, homofóbica e racista, disse Ana Paula após os posts dos participantes serem ressuscitados pelos internautas na rede. Ela também respondeu um tweet que ele dizia que daria um tapa na bunda se estivesse lá dentro. Olhem o naipe do pai. Vai dar tapa na minha bunda, vai? Temendo pelas mulheres da casa, lamentou a loira. Para saber mais sobre o BBB, o mundo dos famosos e outros se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos.